Na cabeça os pensamentos não muito bem direcionados De certo só confusões violentas e esquizofrenias Na memória dos bons sonhos guardadas juntando noites tensas De imediato com confusões Vou deixar de mais, tá just big as Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tolerância nos dias de sorte Pusações crescentes do lado esquerdo Alucinadamente certos Caminhando em tantas direções Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal.